Olá, eu sou Paulo Henrique Gonçalves Portela, professor de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direito Internacional do Trabalho e Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Nesta semana, o programa Saber Direito da TV Justiça está apresentando o curso Tópicos de Direito Internacional. Estamos analisando brevemente alguns temas importantes do direito das gentes, alguns temas que chamam a atenção da mídia, que chamam a atenção da sociedade e que têm relevância no dia a dia da vida de cada um cidadão brasileiro e dos cidadãos de outros países do mundo. Até agora, já tratamos da ONU na primeira aula, já falamos de privilégios e imunidades na aula de número 2 e na última aula falamos de deportação, expulsão e extradição. Nesta aula, nós vamos falar de Direito Internacional do Trabalho, à luz das normas da ONU, Organização das Nações Unidas e da OEA, Organização dos Estados Americanos, o que será o foco do nosso trabalho aqui. Na bancada, eu tenho o Manuel, a Rissandra e o Dalton, que no momento oportuno vão apresentar, se assim o desejarem, perguntas para ampliar os temas que estamos tratando aqui. Se o senhor tiver alguma dúvida, se a senhora quiser comentar alguma coisa, entre em contato conosco, saberdireito arroba stf.jus.br. Quando escrever um e-mail para nós, identifiquem o professor e o tema que foi trabalhado na aula, para que possamos mais rapidamente encaminhar o e-mail para a devida resposta, resposta que virá com a maior brevidade possível. Ditas essas palavras, nós começamos a trabalhar com esse novo tema, que é o Direito Internacional do Trabalho. A aula, na realidade, poderia ter um título maior. Direito Internacional do Trabalho, na ONU, Organização das Nações Unidas e na OEA, Organização dos Estados Americanos. Quando se fala em Direito Internacional Internacional do Trabalho, normalmente se pensa logo na OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é o principal organismo internacional encarregado de promover no mundo inteiro a observância de padrões mínimos no campo das relações laborais. Para isso, a Organização Internacional do Trabalho é conhecida, sobretudo, por suas convenções e recomendações, bem como pelas estruturas dentro da entidade que estão voltadas ao desiderato, a realizar o desejo, a realizar o interesse de que as normas do trabalho no mundo inteiro sejam obedecidas e que em todos os países do mundo haja uma vinculação a pelo menos alguns parâmetros mínimos. E aí nós temos a Comissão de Peritos, o Comitê de Liberdade Sindical e toda a estrutura daquela organização. Entretanto, quando se fala em Direito Internacional do Trabalho, se fala em algo que é maior do que a OIT. E com efeito, se observarmos bem as normas internacionais de direitos humanos, se observarmos bem os tratados de direitos humanos, o que nós vamos observar no meio de tantas normas voltadas a proteger a vida humana, a proteger a liberdade humana, a garantir a qualidade de vida do ser humano, há normas voltadas ao universo laboral, há normas voltadas a garantir a dignidade humana no ambiente laboral. E isso não é por acaso, o tema trabalho é um tema muito importante. Passamos boa parte do nosso dia no exercício de atividades laborais e, portanto, em todos os momentos em que estamos trabalhando, a nossa dignidade está em jogo. Em todos os momentos em que estamos trabalhando, a nossa qualidade de ser humano como alguém a ser preservado, a ser cuidado, deve estar, digamos, em risco. E nesse sentido, deve a pessoa, também no universo laboral, ser protegida, ser resguardada contra determinadas situações. Como as pessoas passam a maior parte do tempo no trabalho, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, é impossível não dizer outra coisa. Trabalho é um tema de interesse internacional. Em todos os países do mundo, as pessoas vão estar preocupadas em trabalhar e como vão trabalhar. Vão estar preocupadas com o direito ao trabalho, mas também o direito a que o seu trabalho realize pessoal e profissionalmente. Então, do Afeganistão ao Zimbábue, para utilizar toda a lista de países do mundo, esse tema trabalho é um tema que preocupa a todos os seres humanos. E preocupa não só por uma constatação fática, lógica, muito simples, mas também porque, como eu acabei de falar, dentro do trabalho, há muito que se questionar acerca da proteção e promoção da dignidade da pessoa humana. E quando nós entramos na noção de dignidade humana, nós entramos na noção de direitos humanos e a proteção dos direitos humanos, como bem enfatizamos aqui na nossa primeira aula, quando falávamos de ONU, é algo prioritário. É um tema de maior importância para a sociedade internacional. As nações do mundo, unidas ao redor da ONU, unidas ao redor de objetivos comuns, de princípios comuns, de metas comuns, chegaram a uma conclusão. A proteção da dignidade humana é algo de maior importância. Porque só com o ser humano protegido, só com o ser humano resguardado, com o ser humano livre e apto a buscar a sua felicidade, só assim nós teremos um mundo mais tranquilo, mais seguro, mais estável, um mundo de paz, paz que os membros fundadores das Nações Unidas procuraram. Mas o tema do trabalho não é importante no universo internacional apenas por isso. O tema do trabalho também vai adquirir importância na medida em que a existência de determinados padrões trabalhistas em certos países pode vir a dificultar o desenvolvimento de outros países. países. Hoje, é muito comum escutar os comentários acerca das possibilidades que certas empresas têm em países onde os custos de mão de obra são menores. E como os custos de mão de obra são menores? As custas de salários menores, as custas da ausência da liberdade sindical, as custas de um ambiente de trabalho menos, digamos, seguro, de um ambiente de trabalho mais insalubre, mais perigoso, as custas em suma da saúde, do bem-estar e da vida do trabalhador. Tudo isso barateia o custo de produção, barateia, portanto, as mercadorias, torna determinadas mercadorias mais competitivas no cenário internacional. E com isso, países cuja estrutura econômica comporta uma atenção maior aos direitos do trabalhador, acabam entrando em crise, acabam tendo dificuldades de atrair investimentos, acabam tendo dificuldades de manter investimentos. Portanto, é importante tratar do tema trabalho no âmbito internacional, porque a forma pela qual um Estado soberano trata os seus trabalhadores pode atrapalhar o processo de desenvolvimento de outro Estado. Então, por todos esses motivos, o tema trabalho vai aparecer, sim, no direito internacional. Como eu já falei, a OIT é a forma clássica de pensar o direito internacional do trabalho. Em outras palavras, quando se pensa em direito internacional do trabalho, nossas mentes remetem logo para a Organização Internacional do Trabalho, com sede em Genebra, na Suíça, fundada em 1919, uma das mais antigas organizações internacionais do mundo. E a organização que, além do mais, tem toda uma história no campo da proteção dos direitos humanos. A doutrina identifica, na fundação da Organização Internacional do Trabalho, um dos marcos históricos na construção da noção de proteção internacional dos direitos humanos, numa época em que essa noção ainda era muito vaga e numa época, 1919, em que os Estados ainda eram muito ociosos da sua soberania. Tá certo? O direito internacional do trabalho, portanto, vai ser o fruto dessa preocupação. Em outras palavras, a partir dessa preocupação com o trabalho, vai surgir o direito internacional do trabalho, que vai ser o ramo do direito voltado a construir padrões trabalhistas mínimos em todo o mundo, com o intuito de contribuir, não só para a promoção da dignidade humana nas relações de trabalho, mas também de contribuir, de colaborar com o progresso social e, indiretamente, com a paz mundial. Mas, como eu falei antes, direito internacional do trabalho não é só IT. Essa preocupação vai existir também em outros âmbitos e, aqui, vamos destacar o âmbito da ONU e o âmbito da OEA. A título de síntese, para começar a finalizar esse ponto, qual é o objeto do direito internacional do trabalho? Como falamos, o direito internacional do trabalho visa, primeiramente, a estabelecer padrões trabalhistas mínimos internacionais. Visa a estabelecer parâmetros mínimos que todos os povos deverão seguir, e aqui vai uma noção muito importante. São padrões mínimos. Não se impede que um Estado soberano, no exercício do seu poder de legislar, proteja melhor o trabalhador, proteja melhor o empregador, cuide de uma maneira mais ampla das relações trabalhistas. Mas isso sempre deve acontecer dentro desses parâmetros mínimos que foram estabelecidos e que são estabelecidos ainda no direito internacional do trabalho. A partir do estabelecimento desses padrões mínimos, é que surge um outro objeto do direito internacional do trabalho, que é o de evitar que um Estado soberano acabe atrapalhando a caminhada do outro rumo ao seu processo de desenvolvimento. Como é óbvio, já indicamos que o direito internacional do trabalho vai se preocupar também com a proteção da dignidade da pessoa humana, de todas as pessoas envolvidas nas relações de trabalho. Mas aqui vai um ponto também muito importante. E esse ponto, quem nos ensinou foi a OIT. E esse ponto é um legado da OIT. Todas as matérias relativas às relações de trabalho no direito internacional do trabalho devem ser discutidas por todos os atores relevantes das relações de trabalho, que são os empregados, os empregadores e o poder público. É a noção de tripartismo. E nesse sentido, a preocupação também vai ser com a situação dos empregadores, que também terão alguns direitos a serem garantidos, como, por exemplo, o direito de propriedade, que é direito humano e que traz N implicações, e que também terão várias ideias com as quais contribuir para a formação de um melhor marco mínimo para as relações laborais. Por fim, o direito internacional do trabalho tem esse objeto maior de dar a sua parcela de contribuição para um mundo mais tranquilo, um mundo mais justo, um mundo mais estável. Quais as principais características do direito internacional do trabalho? Se, digamos que, se o direito internacional do trabalho tem a ver com a proteção da dignidade da pessoa humana, as noções ligadas aos direitos humanos acabam se aplicando ao direito internacional do trabalho. Mas aqui, eu queria destacar dois pontos que são, certamente, marcos do direito internacional do trabalho. Primeiro, a noção de universalidade. Como as normas do direito internacional do trabalho visam a proteger a dignidade da pessoa humana, essas normas nascem da noção de universalidade devem ser aplicadas com a noção de universalidade em mente, ou seja, devem ser aplicadas indistintamente a todos os seres humanos aos quais se dirigem, devem ser aplicadas de maneira igual, sem discriminação, a todos os seres humanos aos quais se dirigem. E esse é um ponto a respeito do qual nós vamos falar daqui a pouco, quando nós apresentarmos algumas normas aqui do direito internacional do trabalho. Outra característica importante do direito internacional do trabalho é o princípio da primazia da norma mais favorável ao trabalhador, que é um princípio que também existe no direito interno. Se é verdade que o direito internacional do trabalho também vai considerar os interesses e as preocupações dos empregadores, é verdade que o empregado vai ser considerado como a parte mais frágil nesse sentido. Os seus direitos terão primazia dentro do direito internacional do trabalho também. E, por fim, o tripartismo a respeito do qual eu volto a falar. A importância de que as deliberações sobre o direito do trabalho no âmbito internacional envolvam todos os atores relevantes das relações de trabalho, quais sejam o poder público, os empregadores e os empregados. Ditas essas palavras, nós passamos ao tratamento de algumas normas internacionais do trabalho que aparecem nos tratados. O nosso objeto agora é apresentar qual a contribuição do Sistema Global de Direitos Humanos, que é o sistema criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, e que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o sistema administrado pela OEA, trouxeram e trazem para as relações laborais. Aqui, há muita semelhança entre os dois sistemas. Muito do que é garantido no Sistema Global, no âmbito dos tratados da ONU, também vai ser igualmente garantido no âmbito do Sistema Interamericano. Apenas o Sistema Interamericano trará alguns pequenos pontos adicionais, talvez um pouco mais detalhados, fruto justamente de uma das vantagens da existência dos chamados Sistemas Regionais de Proteção aos Direitos Humanos. Sistemas que, em vez de abranger o mundo inteiro, abrangem apenas determinadas regiões. Que vantagens são essas? Fundamentalmente, a maior facilidade nas negociações, é mais fácil discutir normas entre Estados mais parecidos entre si, e também a maior capacidade de tutelar valores importantes para certas regiões. Por isso, o Sistema Interamericano vai garantir quase tudo que o Sistema Global garante, trazendo alguns pequenos pontos adicionais. Nossas principais referências de estudo serão os tratados do Sistema Global e os tratados do Sistema Interamericano. No Sistema Global, nós teremos especialmente o Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 1966 e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também do ano de 1966. Teremos, junto desses dois tratados, um documento que não é um tratado, mas que é muito importante quando se fala de proteção internacional dos direitos da pessoa humana, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos do ano de 1948, que não é um tratado, mas cujos dispositivos já ganharam status de importância jurídica, por se constituírem em verdadeiros princípios gerais do direito, normas costumeiras, normas de ius cogens do direito cogente, ius cogens, falamos na aula passada, direito cogente, normas imperativas de direito internacional, vem do latim ius cogens, j-u-s, espaço, c-o-g-e-n-s. O ius cogens, entende-se, também compreende as normas da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, de resto, as normas da Declaração Universal dos Direitos Humanos já foram positivadas, tanto no direito internacional como no direito interno. Portanto, não há hoje que se questionar a validade jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo bem, formalmente não é tratado, mas, dentro do direito internacional, o tratado não é o único tipo de fonte que conta. Outras fontes também contam dentro do direito internacional. a Declaração Universal dos Direitos Humanos será uma dessas formas de expressão do direito alternativas aos tratados. Também dentro do sistema global, outros tratados devem chamar a atenção de vocês, que são tratados voltados a atender a questões específicas, que, às vezes, necessitam de uma maior atenção. Nós teremos a Convenção das Nações Unidas contra a Discriminação Racial, de 1965, a Convenção Internacional contra a Discriminação contra a Mulher, de 1979, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, e a importantíssima Convenção de Nova York para a Proteção do Portador de Deficiência, de 2007. Por que importantíssima? Serão os direitos dos deficientes mais importantes que os direitos das mulheres? Doutrinariamente, isso não ocorre. Doutrinariamente, todos os direitos têm a mesma importância. Eu apenas destaquei a Convenção de Nova York para a Proteção dos Portadores de Deficiência por um motivo, porque este é um dos únicos dois tratados internacionais que, no Brasil, têm o status de equivalentes às emendas constitucionais, ponto que voltaremos a tocar na última aula do nosso curso, Tópicos de Direito Internacional. No sistema interamericano, por sua vez, eu destacarei apenas dois tratados que vocês deverão estudar. O mais famoso deles é a Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, que terá muito pouco a dizer sobre trabalho, mas que é um tratado que é muito conhecido no Brasil, já tem uma autoridade que chega a ser uma autoridade moral, além de jurídica, e que vai ser, portanto, objeto de estudo, ainda que muito rápido. Por que muito rápido? Porque são poucas as normas de direito do trabalho dentro desse tratado. Mas isso não impede que haja outros documentos importantes. E é aí que nós vamos estudar o Protocolo de São Salvador, que é o outro tratado do sistema interamericano, que vai trazer, esse vai trazer realmente, normas internacionais de proteção ao trabalhador. São esses os tratados que vocês, que têm interesse no tema, e que precisam trabalhar com o tema, precisarão consultar, não só aqui para o melhor acompanhamento da nossa aula, o melhor estudo que decorra da nossa aula, mas, sobretudo, no trabalho de operadores do direito. Que normas, afinal, trazem esses tratados? Começamos pelas normas do sistema global. Primeiro, a primeira norma, melhor dizendo, a que chamamos a atenção, é a norma que deixa bem claro a universalidade dos tratados de direitos humanos, a universalidade das normas que visam a proteger e a promover a dignidade humana em todos os âmbitos. Porque a universalidade diz respeito à proteção indistinta das pessoas. Todas as pessoas fazem jus ao rol mínimo de direitos, que é idêntico. Segundo, a universalidade diz respeito à proteção das pessoas em todas as circunstâncias, inclusive no trabalho. E terceiro, diz respeito à proteção da pessoa em todas as suas dimensões. E a dimensão da sua vida de trabalho também é uma dimensão, portanto, a ser resguardada. Apenas aproveitando a oportunidade, eu lembro que a noção de que os direitos da pessoa humana são universais é combatida pelas teorias do relativismo, que defendem sucintamente que as diferenças entre as sociedades humanas, sobretudo no campo cultural, impedem a existência de uma moral universal única, válida para todos os povos, que seria o conjunto de normas de direitos humanos. Sem querer menoscabar a teoria, sem querer também entrar na polêmica, eu queria apenas informar aos que nos assistem que, no momento, o universalismo é a doutrina oficial. No momento, a noção de universalidade das normas de direitos humanos é a noção que aparece nos tratados, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na doutrina, nos julgamentos, etc. E o que eu quero dizer é que as normas que nós vamos ver a partir de agora são todas universais, são todas partes de um mínimo que deve se dirigir indistintamente a todos os membros da espécie humana, a partir do que também nascem as noções de igualdade e de não discriminação. Lembrando, porém, que quando se fala em discriminação, não se exclui, por outro lado, a possibilidade de que algumas pessoas ou grupos, por conta das suas especificidades, tenham um tratamento especial adicional. Lembrem-se, a noção de universalidade diz respeito a um mínimo idêntico a todos os seres humanos, mas é evidente que algumas pessoas precisam de um cuidado adicional. As mulheres, que precisam conciliar a vida laboral com a maternidade, o portador de deficiência que precisa se inserir no mercado de trabalho, contando com algumas dificuldades para enfrentar, o idoso, a criança e por aí vai. Então, essas pessoas terão um pacote adicional de direitos e isso não configura discriminação. Por quê? Porque a dignidade dessas pessoas depende do pacote adicional desses direitos. E isso eu quero deixar bem claro. O direito internacional do trabalho vai se preocupar com esse mínimo para todas as pessoas, mas ele vai também se preocupar com alguns aspectos adicionais, alguns pontos adicionais que precisam ser protegidos, que precisam ser resguardados, melhor dizendo, tutelados em relação a certas pessoas, em relação a certos grupos de pessoas. A noção de universalidade está fundamentalmente consagrada nos artigos 1, 2 e 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cabe aqui ressaltar um ponto, que esses artigos deixam muito claro que os fatores de discriminação não são exaustivos. Em outras palavras, às vezes as pessoas são privadas no todo ou em parte de seus direitos por fatores legítimos, que são fundamentalmente a manutenção da ordem pública e a proteção dos direitos e liberdades das demais pessoas, cabendo ressaltar que a limitação nesses casos deve ser sempre estritamente proporcional às necessidades dessa limitação. Quem define isso não é o professor, quem define isso é o artigo 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, às vezes a pessoa é privada de alguns direitos por outro motivo, seja por sua raça, seja por ser mulher, seja por ser criança, seja por ser estrangeiro. Alguns desses motivos estão listados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em vários outros tratados. Entretanto, esses tratados trabalham também com a expressão ou qualquer outra condição, para dizer que outros motivos que venham porventura a surgir no desenvolvimento social podem ser já também a discriminação no âmbito das relações laborais. Então, a primeira norma de direito internacional do trabalho é exatamente essa. É a norma que estabelece que todos os seres humanos são titulares de um rol mínimo de direitos que é idêntico a todos os seres humanos e por isso devem ser tratados com igualdade e de maneira não discriminatória. Cabe aqui ressaltar que a própria Organização Internacional do Trabalho vai se preocupar com o fenômeno da discriminação por meio de duas convenções que são marcantes. A Convenção 100, que visa combater a desigualdade de remuneração entre mulheres e homens em trabalho de igual valor, e a Convenção 111, que visa combater como um todo a discriminação no mercado de trabalho. Antes de continuar com os direitos do trabalhador, por que não falar de deveres? Há dois deveres que trabalhadores e empregadores devem seguir à luz do direito internacional do trabalho. Primeiro, é o dever estatuído no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o dever que as pessoas têm de tratar umas às outras com espírito de fraternidade, hoje, fazendo com que o ambiente de trabalho, portanto, deva ser o mais saudável possível, sem tantos episódios de inúmeras modalidades de assédio, que, de vez em quando, vez por outra, recebemos notícias a respeito. O ambiente de trabalho deve ser um lugar de convivência fraterna, e isto não é uma norma meramente moral, é também uma norma jurídica. Outra norma que diz respeito a deveres, diz respeito ao fato de que as pessoas devem exercer seus direitos nos estritos limites do respeito aos direitos dos demais e da ordem pública. Essa é a norma do artigo 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cabendo lembrar que essa limitação deve ser aquela estritamente necessária para a garantia dos direitos das demais pessoas e a garantia da ordem pública. Eu, inclusive, vou me ocupar de ler o artigo 29, inciso 2, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata exatamente sobre esse ponto. No exercício de seus direitos e liberdades, todo indivíduo estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Passados esses pontos, a gente vai entrando em normas cada vez mais específicas. Uma das grandes preocupações do direito internacional do trabalho é o combate ao trabalho forçado, é o combate ao trabalho para o qual a pessoa não se ofereceu livremente, o qual a pessoa não aceitou livremente. Essa preocupação é tão grande que ela aparece logo no início da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 4º, vai aparecer no Pacto dos Direitos Civis e Políticos e lá na frente no Pacto de São José da Costa Rica. A preocupação do direito internacional do trabalho é não apenas com essa prática, mas também com as práticas correladas, como, por exemplo, o tráfico de pessoas para que em seu destino exerçam trabalhos para os quais não foram livremente recrutados. Cabe ressaltar, porém, o detalhe do artigo 8º do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do artigo também 8º do Pacto de São José da Costa Rica, que estabelecem certas formas de trabalho que não podem ser consideradas forçadas, como, por exemplo, os trabalhos exercidos dentro de presídios, dentro de prisões ou como decorrência de condenações, os serviços de caráter militar, bem como os serviços civis alternativos, os serviços exigidos por ocasião de grandes tragédias, grandes cataclismas, grandes desastres que exijam a mobilização de uma sociedade e, por fim, os serviços que façam parte das chamadas obrigações cívicas normais. Tais tarefas não podem ser consideradas trabalhos forçados, acrescentando o Pacto de São José da Costa Rica, que o trabalho feito dentro de um estabelecimento prisional não pode reverter em benefício de pessoas jurídicas de direito privado. Essa é a norma do Pacto de São José da Costa Rica. As normas internacionais de direitos humanos vão também garantir o direito ao trabalho, que no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é o direito que tem todas as pessoas de assegurar a possibilidade de ganhar a sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido a aceite, direito esse a ser resguardado pelo Estado por dois instrumentos. Primeiro, instrumentos de capacitação, ou seja, o Estado vai ter de preparar a população para o mercado de trabalho por meio do sistema educacional ou de outros sistemas pertinentes. E segundo, por políticas que permitam a promoção do desenvolvimento econômico. Este é o olhar do direito internacional. Outros ramos do direito podem ter um olhar diferente em relação ao direito ao trabalho, mas o direito internacional ao trabalho tem exatamente esse olhar um tanto quanto diferenciado. Cabe ressaltar que o protocolo de São Salvador acrescenta ainda que devem os Estados soberanos se preocupar em estabelecer políticas que permitam o acesso da mulher ao mercado de trabalho em condições de igualdade com os homens, fato que nem sempre é parte da realidade, como é bastante sediço. O direito internacional do trabalho também estabelece o direito à livre escolha de emprego, seguido apenas nos termos do protocolo de São Salvador, a vocação da pessoa, e nos termos do pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais, observadas as qualificações exigidas. Ou seja, se é certo que cada um pode trabalhar no que quer, é verdade também que a pessoa deve se preparar para aquilo. O que se quer evitar é o planejamento geral, os grandes planos que dirijam mão de obra a determinadas áreas, tornando a vida laboral muito difícil para algumas pessoas e maculando, portanto, a sua dignidade. Uma grande preocupação do direito internacional do trabalho é o direito à igual remuneração por igual trabalho, consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23, no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no Pacto São José, com foco específico sobre um ponto, a desigualdade que ainda persiste entre mulheres e homens exercendo a mesma função. Esse tema, como eu falei, é tão importante que ele vai ser também objeto de uma convenção da OIT, a Convenção 100 de 1951, referência inafastável do operador do direito que trabalha nesse assunto. O direito internacional do trabalho também prega que o Estado deverá garantir condições justas e favoráveis de emprego. Essa norma não é tão detalhada, mas a ideia do direito internacional do trabalho é estabelecer padrões trabalhistas mínimos. O Estado, por meio da lei interna, não só pode, como deve, detalhar como serão essas condições favoráveis de trabalho. Agora, não pode permitir condições desfavoráveis. Se as condições favoráveis de trabalho são garantidas, aí os padrões trabalhistas mínimos estarão sendo observados. Se não forem, não estarão sendo observados. Há uma certa queixa em relação ao direito internacional a respeito do caráter um tanto quanto genérico de algumas de suas normas, mas isso se deve, em primeiro lugar, ao fato de que essas normas serem construídas por meio de negociações. Nem sempre negociações tão simples. Em todo caso, o importante é que o Estado, no esforço de garantir a aplicação dessa norma, possam os Estados garantir essas condições, assegurar essas condições. Também, outros valores vão ser tratados dentro das normas internacionais de direito do trabalho, como o direito a uma remuneração justa e satisfatória, que assegura ao trabalhador e à sua família uma existência compatível com a dignidade humana, condições de trabalho seguras e higiênicas. São outros exemplos de normas bem genéricas do direito internacional do trabalho, que são todas direitos dos trabalhadores. Mas há algumas normas mais específicas. Eu queria destacar aqui a norma do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em seu artigo 7, que estabelece o direito a iguais oportunidades para todos de promoção no seu trabalho, à categoria superior apropriada, sujeito a nenhuma outra consideração, além da antiguidade no serviço e da aptidão individual. É o direito à promoção, em suma, de acordo com critérios previsíveis, de acordo com critérios justos, de acordo com critérios já naturais, como a antiguidade no trabalho e a qualidade no trabalho. Um direito muito objeto de grande preocupação, melhor dizendo, dentro do direito internacional do trabalho, é a liberdade sindical. Ela vai aparecer em quase todos os tratados internacionais voltados à proteção dos direitos humanos e vai ser objeto de grande atenção da OIT, por meio da Convenção 87 da OIT sobre Liberdade Sindical, que ainda não entrou em vigor para o Brasil, mas que mesmo assim é uma referência importante para a doutrina, a Convenção 98 da OIT sobre Liberdade Sindical e Princípio de Negociação Coletiva, e, por fim, a Convenção 151 da OIT sobre a Liberdade Sindical no Serviço Público, que já foi ratificada pelo Brasil, está pendente apenas de promulgação pela Senhora Presidenta da República, o que poderá ocorrer a qualquer momento. O que eu digo aqui é para mostrar a importância da garantia da liberdade sindical. Liberdade essa que é vista pelo direito internacional do trabalho como condição para um progresso contínuo. As pessoas, empregados e empregadores, devem ter a capacidade de poder, sempre que possível, sempre que necessário, se manifestar a respeito das condições de trabalho e pugnar por outras condições. Quando essa liberdade deixa de existir, quando a liberdade de discutir, a liberdade de ser contra, essas liberdades deixam de existir, a sociedade vai chegar à estagnação. Então, esse é o olhar do direito internacional do trabalho, daí a importância que se atribui muito grande à liberdade sindical, a ponto de a própria Organização Internacional do Trabalho ter dois grandes órgãos para fiscalizar as suas normas. O Comitê de Liberdade Sindical, para o tema da liberdade sindical, e a Comissão de Peritos, para todos os demais temas da Organização Internacional do Trabalho. Liberdade sindical, que é, entre outras coisas, a liberdade de criar sindicatos, a liberdade de os sindicatos criarem federações, a liberdade de as federações criarem confederações, tanto no âmbito interno como no âmbito internacional, a liberdade de o trabalhador fazer ou não fazer parte de um sindicato, a liberdade de o sindicato decidir acerca dos interesses a defender, e, por fim, o direito de greve, este a ser regulado de acordo com as leis de cada país, cabendo ressaltar que o direito de greve poderá ser limitado ou poderá não existir para membros das Forças Armadas e das Forças Policiais. Aqui cabe ressaltar duas coisas. Primeiro, o direito de greve é um tema controverso, tanto que o direito internacional não é exatamente a expressão de um acordo nesse tema, e, portanto, o tema passa aos cuidados do ordenamento interno de cada Estado. E o Estado tem a faculdade de vedar o direito de greve a forças policiais e militares, mas existe uma faculdade, se o Estado quiser garantir o direito de greve para essas forças, fica a cargo de cada Estado, isso é a norma que se estabeleceu dentro do direito internacional do trabalho. Por fim, encerrando já a parte do sistema global de direitos humanos, há também uma previsão de atenção especial às mães, voltadas, sobretudo, a que elas possam conciliar o trabalho com a maternidade e as crianças, para que elas possam não ser objeto de exploração. Lembrando que, para o direito internacional, criança é toda pessoa menor de 18 anos. Breves informações sobre alguns outros tratados do sistema global. A Convenção Internacional contra a Discriminação Racial não traz nada específico em relação ao universo laboral. Entretanto, chama a atenção para o fenômeno da discriminação racial, qualificando-o, sobretudo, com uma discriminação não só pelo motivo de raça, mas também pelo motivo de cor, pelo motivo de descendência, pelo motivo da origem nacional ou pelo motivo da origem étnica. Evitando, assim, discussões que podem ser muito complexas sobre o que é raça A, o que é raça B, e assim, ampliando o escopo de proteção da pessoa que sofrerá de discriminação racial por qualquer uma dessas questões aqui mostradas. Essa norma é a norma do artigo 1º, parágrafo 1º, da Convenção das Nações Unidas contra a Discriminação Racial. Mas aqui cabe chamar também a atenção da norma do parágrafo 4º do artigo 1º, que é a norma das ações afirmativas, que permite, em caráter temporário e excepcional, que determinadas pessoas ou grupos raciais sejam beneficiados por medidas que estejam voltadas a garantir o gozo dos direitos dessas pessoas. Medidas essas que deverão ser excepcionais e temporárias, que deverão cessar após garantir os seus objetivos. Essa é a norma do direito internacional do trabalho em relação à ação afirmativa e raça. Na Convenção Internacional contra a Discriminação contra a Mulher, dois destaques. O artigo 1º que chama a atenção não só da discriminação da mulher no trabalho, mas também da discriminação pelo Estado Civil da mulher. E o artigo 11, que traz inúmeros direitos muito interessantes para o universo laboral e a relação da mulher com o universo laboral. Como, por exemplo, o direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego, o direito à igual remuneração por igual trabalho, e igualdade de tratamento relativa a um trabalho de igual valor, bem como igualdade de tratamento com respeito à avaliação na qualidade do trabalho. O direito à proteção à saúde, à segurança nas condições de trabalho, inclusive a salvaguarda na função de reprodução, a proibição da demissão por motivo de gravidez ou de licença maternidade, e a proibição da discriminação nas demissões motivadas pelo Estado Civil, a proteção especial às mulheres durante a gravidez, nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais a elas, e o estímulo ao fornecimento de serviços sociais de apoio necessários para permitir que os pais combinem as obrigações para com a família com o trabalho. E aqui chamar a atenção que essas normas, elas também são pauta de política pública, pauta a ser observada pelo Executivo e também pauta do Legislativo, pauta de elaboração de novas normas jurídicas no assunto. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança foca na proibição da exploração da criança, da proibição do menor de 18 anos entre os artigos 36 e 40, são normas mais genéricas, mas sempre com o mesmo espírito, o espírito da proibição da exploração do menor de 18 anos, e também o espírito de que, dentro do universo laboral, quando o menor de 18 anos puder trabalhar, que sejam sempre observados os seus maiores interesses, o princípio do maior interesse da criança, no artigo 3 da Convenção sobre os Direitos da Criança, é referência para todo o tema, todo o tema do tratamento do menor de 18 anos no direito, não é apenas no direito do trabalho, é no direito como um todo. E, por fim, a Convenção de Nova York para a Proteção do Deficiente, eu recomendo aos interessados que estudem o artigo 27 da referida Convenção, que se trata, sobretudo, de deixar bem claro que os direitos dos trabalhadores são também os direitos dos trabalhadores que, porventura, sejam portadores de alguma deficiência ou que tenham sido portadores de deficiência, porque, atenção, a Convenção de Nova York vai também proteger contra a discriminação aqueles que foram portadores de deficiência. No âmbito do sistema interamericano, o Pacto de São José da Costa Rica, como eu já falei anteriormente, é muito, digamos, econômico em relação à proteção dos direitos dos trabalhadores, mencionando apenas o tema do direito ao trabalho livre, ou seja, da proibição do trabalho forçado no artigo 6º, e a proteção da liberdade sindical no artigo 16, bem como, remetendo ao Protocolo de São Salvador, a questão da proteção do trabalhador. É, portanto, o Protocolo de São Salvador, cujo nome oficial é Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a principal fonte para quem quer estudar as normas internacionais do trabalho no sistema interamericano. Fundamentalmente, como eu falei para vocês no momento anterior, as normas de proteção ao trabalhador no sistema interamericano são rigorosamente as mesmas em relação ao sistema global. Eu apenas queria acrescentar, como já falei anteriormente, o parágrafo 2º do artigo 6º do Pacto do Protocolo de São Salvador, que estabelece, e eu reitero, que na garantia do direito ao trabalho não basta capacitar a população, não basta promover o desenvolvimento econômico. Os Estados devem também se comprometer a executar e a fortalecer programas que venham a coadjuvar um adequado atendimento da família, a fim de que a mulher tenha a real possibilidade de exercer o direito ao trabalho. Fala-se também no artigo 7º do Protocolo de São Salvador, o direito do trabalhador a trocar de emprego, de acordo com a respectiva regulamentação nacional. Fala-se também o direito do trabalhador a promoção ou avanço no trabalho, aqui mais detalhado que no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, dizendo que na promoção serão levadas em conta suas qualificações, competência, probidade e tempo de serviço. O direito a uma indenização pela demissão, já que o Protocolo de São Salvador consagra a estabilidade dos trabalhadores, mas, como consequência, a quebra dessa estabilidade, o direito a uma indenização pela sua eventual demissão. Fica consagrado também no Protocolo de São Salvador a proibição do trabalho noturno, insalubre ou perigoso para os menores de 18 anos e, quando alguém menor de 16 anos vier a trabalhar, coisa que no Brasil só é possível como aprendiz, a observância rigorosa da manutenção da frequência do menor ao ensino à educação formal. Fala-se também dentro do Protocolo de São Salvador, nos direitos sindicais e também no direito à previdência social. Já chegando quase ao final da nossa atividade, eu lembro que esses direitos são todos sindicáveis em alguns órgãos, todos eles estarão voltados a fornecer recomendações aos Estados quando acionados. Esses órgãos são os órgãos aos quais incumbe a missão de garantir a aplicação desses tratados. No campo do sistema global, nós temos o Comitê de Direitos Humanos, que vela pelo Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que cuida do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Comitê contra a Discriminação Racial, o Comitê contra a Discriminação contra a Mulher, o Comitê pelos Direitos da Criança e o Comitê para a Proteção das Pessoas com Deficiência. Todos esses seis comitês recebem relatórios anuais dos Estados e podem recomendar aos Estados as medidas adequadas para o cumprimento desses tratados. Entretanto, todos esses comitês, exceto o Comitê para os Direitos da Criança e o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também receberão as chamadas petições individuais. Denúncias que vítimas de violações dos direitos humanos no Brasil podem apresentar diretamente a esses órgãos quando tiverem esgotados os recursos internos necessários para que tenham obtido aqui no Estado brasileiro, dentro do Brasil, a reparação devida. Lembrando que o requisito dos recursos internos poderá não existir quando esses recursos operarem de uma maneira muito lenta ou não operarem de acordo com regras internacionais constantes dos tratados de direitos humanos no tocante ao processo como um todo. No âmbito interamericano, as partes, os interessados podem recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas apenas no tocante aos direitos garantidos no Pacto de São José, ou seja, a proteção dos trabalhos forçados e a liberdade sindical, e ao único direito garantido no Protocolo de São Salvador, que é a liberdade sindical. Em outras palavras, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos velará pelo cumprimento do Pacto de São José e do Protocolo de São Salvador, recebendo relatórios com estudos, com missões de investigação, recomendando, por exemplo, ao Brasil o que fazer. Mas a comissão poderá ser acionada também por uma vítima de um trabalho forçado ou por uma vítima da violação da liberdade sindical. A ação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá começar a partir de uma petição individual, a partir de uma denúncia individual, mais uma vez, quando forem esgotados os recursos internos brasileiros para reparação do direito em território nacional, exceto quando esses recursos não operarem de acordo com padrões internacionais de obediência às regras do processo, ou quando não operarem com a devida celeridade. A comissão fará uma recomendação, se essa recomendação não for cumprida, poderá recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos poderá julgar o Brasil, como já julgou no caso Escher e outros, caso envolvendo um fato relativo à liberdade sindical no Estado do Paraná, que resultou na condenação do Brasil e na obrigação do Estado brasileiro indenizar as vítimas da violação da liberdade sindical. Já se aproximando do final da nossa aula, eu gostaria de olhar para a minha bancada e perguntar se vocês têm alguma dúvida em relação àquilo que foi falado aqui. Sim. Há alguma possibilidade de acionar os órgãos do sistema interamericano dos direitos humanos para proteger os direitos dos trabalhadores brasileiros? Obrigado pela pergunta, Dalton. Essa pergunta é muito importante. Eu acabei de falar desse tema, mas é sempre bom enfatizar. Existe possibilidade, sim, de serem acionados órgãos internacionais. A vítima de uma violação dos direitos humanos pode, diretamente, ou por meio de uma ONG registrada no Brasil, ou por meio de alguém a seu roubo, até porque a vítima de uma violação do direito pode estar até morta, pode se recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por meio da chamada petição individual. O principal requisito para essa petição é o esgotamento dos recursos internos, que poderá, como eu falei para todos, ser levantado esse requisito, não ser exigido esse requisito, caso o Judiciário Brasileiro não funcione a contento, não haja possibilidade de acesso à justiça ou o Judiciário não funcione com a devida celeridade. Outro requisito é o prazo máximo de seis meses após a notificação do esgotamento do último recurso, a inexistência de litispendência internacional, ou seja, não se pode recorrer ao mesmo tempo a outro órgão, e, por fim, a proibição do bis in idem, afinal, se já tivesse sido recorrido a outro órgão, não poderá se recorrer novamente, além de a norma violada ter de ser do sistema interamericano. Atualmente, o sistema interamericano tutela apenas a liberdade sindical e o direito ao trabalho por meio do direito à petição individual, ou melhor dizendo, tutela apenas a liberdade sindical e a proibição dos tratados forçados por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, agindo aqui, nesse caso, recebendo petições individuais. Em outras palavras, para ser um pouco mais claro, só se pode peticionar, por enquanto, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no tocante à violação da liberdade sindical e no tocante à violação das regras que proíbem o trabalho forçado. Outra pergunta. A liberdade sindical é um dos temas prioritários dentro da Organização Internacional do Trabalho. Como o Brasil recepciona as principais normas demandadas daquela organização nessa matéria? A liberdade sindical, como eu falei para vocês, é muito importante. Ela é condição para um progresso constante. Ela é a condição para a constante revisão de regras que podem servir no momento e não servir depois. Ela é a condição para que todas as partes envolvidas nas relações laborais mostrem quais são os seus interesses e assim se possa chegar a uma regulamentação mais democrática, mais legítima e mais ao, digamos, e que atenda melhor aos anseios de todos os envolvidos nas relações laborais. Para que haja uma defesa de posições, a liberdade sindical sempre é muito conveniente, visto que com a liberdade sindical se podem defender ideias de maneira mais organizada. O Brasil se comprometeu em proteger a liberdade sindical dentro da OIT também. Isso é decorrência da própria Constituição da OIT, que é o tratado principal daquela organização. Entretanto, há três tratados específicos e a situação do Brasil é a seguinte. A Convenção 98 da OIT sobre liberdade sindical e negociação coletiva já foi ratificada pelo Brasil. A Convenção 87 da OIT sobre liberdade sindical, porém, ainda não foi ratificada pelo Brasil. Sobretudo por um detalhe, porque o Brasil garante o princípio da unicidade sindical em sua Constituição, ao passo que a Convenção 87 é a Convenção da pluralidade sindical. Por fim, a Convenção 151 da OIT sobre a liberdade sindical no serviço público já está a caminho. Ela já foi aprovada pelo Congresso Brasileiro, ratificada pelo Estado Brasileiro, está pendente apenas de promulgação pela senhora Presidenta da República, o que deverá ocorrer a qualquer momento e que deverá ocorrer nesse contexto em que se fala também no estabelecimento dos parâmetros para a greve no serviço público. Então, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Nós apresentamos a importância do trabalho no cenário internacional. Apresentamos o conceito do direito internacional do trabalho, esse conjunto de padrões trabalhistas mínimos voltados a garantir a dignidade da pessoa humana, voltados a fazer com que o Estado não dificulte a vida do outro no seu processo de desenvolvimento, voltados a contribuir para a paz no mundo. Vimos que as normas desse ramo do direito vão muito além da Organização Internacional do Trabalho, estão também dentro das normas do Sistema Global de Direitos Humanos, que nasce dentro da ONU, e dentro das normas do Sistema Interamericano, que nascem dentro da Organização dos Estados Americanos. Vimos também que essas normas contam com algumas estruturas para a sua concretização, na forma de comissões e comitês, que vão atuar, sobretudo, por meio de recomendações. Mas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá, em alguns casos, recorrer à Corte Interamericana de Direitos. Caso tenham alguma dúvida, você já sabe, saberdireita.stf.jus.br, informem no e-mail, eu lembro sempre, o nome do professor e a matéria, para facilitar a distribuição do e-mail, e quem quiser rever as aulas, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Assistam a outras aulas do programa, e assistam a nossa próxima aula, a última aula, do curso Tópicos de Direito Internacional sobre Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Brasil. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto